Música Estamos de volta com Café com TV e agora é a hora da consultoria para o produtor rural. É a hora do quadro Café com TV, Singenta Responde. Tire suas dúvidas e fique por dentro do que preparamos para você. Café com TV, Singenta Responde. Um oferecimento, Singenta e você, conectados à qualidade do café. No Café com TV de hoje, Singenta Responde, a gente continua a falar sobre o barter. O assunto de hoje é qualidade, entrega, classificação e valorização do café. E para conversar comigo, estou novamente com o Ricardo Vilela, que é representante técnico de vendas da Singenta. É um reconhecimento ao trabalho do produtor, elencar esses quatro tópicos, Ricardo. Exatamente, Guto. Hoje o produtor, a partir do momento que ele fez o barter, com a Singenta, ele tem acesso ao programa no COF. Ela veio para conectar o produtor e o torrefador. Nesta plataforma, o nosso laboratório, que fica localizado em Varginha, os nossos provadores estão lá para receber a amostra do produtor, extrair dela todas as qualidades físicas e sensoriais, para que então possa extrair um laudo para esse produtor, com todas essas informações e, consequentemente, dando descontos do produtor da entrega. Por exemplo, a gente tem, em média, de 10% a 15% de retorno ao produtor. O que seria esse retorno? O produtor deixa de pagar. Além disso, o produtor tem acesso a uma plataforma onde ele lança tudo o que ele aplicou na lavoura, todo o rastreamento do café e a Singenta também reconhece em uma premiação financeira. A gente até chama de prêmio de rastabilidade. E ainda, ele também tem um reconhecimento pela pontualidade. O fato dele antecipar o pagamento em 15, 30 dias, ele também tem um desconto por isso. A plataforma veio para firmar uma parceria com o produtor. Essa plataforma reconhece, ela é transparente, ela reconhece toda essa qualidade, conecta o produtor ao torrefador. Então, é uma plataforma viva. E ela não para por aí. O programa, ele sempre está em busca de inovações. Por exemplo, esse ano a gente traz para o produtor uma tecnologia capaz do produtor aumentar a qualidade do café. Isso se trata de uma parceria da Ufra com a Singenta, onde trouxe uma levedura. A gente leva ao produtor esse produto com o serviço, onde o produtor vai preparar esse café seguindo esse protocolo. E ainda no final, a Singenta, ela dá a opção de compra ao produtor. Então, numa média, a gente teve no ano passado, 90% dos casos tendo um acréscimo na qualidade em torno de 10%. Então, a gente tem que, sim, trazer sempre os benefícios para garantir a sustentabilidade, a rentabilidade desse produtor, que é o nosso parceiro no campo. E esse aqui ao meu lado é o Juliano Carvalho. Além de especialista em café, que é, ele representa um grupo de produtores da região da Canastra. Falando, Juliano, nessa questão da qualidade da entrega que o Ricardo já falou, né? Essa parceria, essa parceria dá certo? Como você avalia? Eu vejo a parceria hoje do programa No Coffee com a Singenta, para os produtores, é muito nítido. A cada dia que passa, por esse reconhecimento na qualidade que eles têm. E, assim, em média, nossos produtores hoje aí, que a gente faz a entrega desse barter com excelente qualidade para eles, tem um reconhecimento muito grande pela plataforma No Coffee. Isso traz uma credibilidade entre produtor e empresa, mostrando que ela reconhece verdadeiramente o produto que ele levou para eles, para exportar, para levar para outros torrefadores. Então, o programa No Coffee, para o produtor, eu acho que essa valorização, tanto de qualidade, quanto rastreabilidade, antecipação, traz muito retorno financeiro para o produtor, para ele ter, aplicar nas suas lavouras, aplicar no seu dia a dia esse valor. Em média, hoje, o nosso produtor tem um ganho aí de 10% a 15% aí de reconhecimento, entregando menos café do que é feito para a plataforma No Coffee. Então, eu acho que essa parceria é duradoura. Nós falamos muito em parceria no programa de hoje. E falando em parceria, Ricardo, o produtor que tem dúvidas, que quer mais informações, pode procurar um representante da Singenta, né? Isso mesmo, Guto. O produtor deve procurar um distribuidor nosso, né? Um distribuidor da Singenta, para procurar o nosso distribuidor, saber mais detalhes e firmar essa parceria para almejar o sucesso no futuro. Tá certo, tá dado o recado, eu te agradeço, muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado também ao Juliano pela participação no programa de hoje. Esse foi o Café com TV Singenta Responde e até o próximo programa. Café com TV Singenta Responde. Um oferecimento, Singenta e você, conectados à qualidade do café. E veja o que é destaque na agroagenda dessa semana. Qualificação de técnicos para atuar na mandiocultura. A capacitação é feita pela Embrapa. Entre os assuntos, fornecimento de raízes de mandioca para processamento e fabricação de cerveja. As palestras acontecem de maneira online até o mês de junho. Para acessar, www.embrapa.br.faleconosco Turismo Rural. Cursos virtuais gratuitos pelo Sistema FAENG. Perspectivas e oportunidades do turismo rural, além de empreendedorismo na área. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. 32 999 44 33 55 E a seguir tem aquele momento que a gente tanto gosta. É a receita do Café com TV. Vou mostrar para você como é que se faz um café que mistura doce de leite. É isso mesmo, hein? Fique atento porque é no próximo bloco. Não saia daí! Fique atento porque é um café que mistura do café que mistura do café que mistura do café que mistura do café.